Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Corpo, trazendo mais um vídeo. Podcast, depois de não sei quantos milhões de anos, os podcasts voltaram. Dessa vez eu vou trazer um formato um pouco diferente, porque assim, no passado eu trazia bastante notícia de COD aqui, mas cobria outros jogos assim, bem de leve. Como se não rola muita coisa com notícia de COD, eu vou estar trazendo sim notícia de COD, mas vou trazer também outras notícias, beleza? Então vocês podem ficar ligados aí, que vai ter bem mais podcastzinho aqui da gente bater nos papos, beleza? E mano, saiu uma bomba ontem. Uma bomba, bomba, mas foi assim, cara, foi um negócio que sinceramente eu não sei nem o que pensar. Eu não sei quantos de vocês viram, quantos de vocês não viram, mas é o seguinte. O COD do ano que vem, de 2020, estava sendo desenvolvido pela Sledgehammer e pela Raven, duas empresas aí que já estão há um tempo no COD, certo? E o que acontece? Parece que estava dando merda esse desenvolvimento, estava uma bela de uma bagunça, porque assim, a Sledgehammer queria fazer uma coisa, a Raven queria fazer outra coisa, e eles ficavam tretando em cima disso, e tipo assim, não estava dando muito certo o desenvolvimento do jogo, saca? E aí o que acontece? Veio a Activision, falou, para tudo, para tudo, vocês estão fazendo cagada aqui, então quem vai cuidar dessa bagaça aqui agora vai ser a Treyarch. Ou seja, mano, o COD de 2020 vai ser desenvolvido pela Treyarch, certo? A gente sabe aí que o BO4 teve problemas de desenvolvimento, por isso que deu no que deu, todo mundo sabe aí a situação do BO4, não é segredo para ninguém mais. E o que acontece? Isso me preocupa bastante, cara. Isso aqui, para mim, é uma notícia extremamente ruim, extremamente ruim. Porque, mano, os caras da Treyarch não tiveram tempo suficiente para desenvolver o BO4, certo? Não estava legal, não foi o jeito padrão que acontece as coisas, saca? E agora no próximo COD, sem ser o desse ano, no outro, está rolando a mesma coisa, cara, a mesma coisa. Ou seja, se as circunstâncias são as mesmas, me explica como que os caras vão entregar um jogo polido, um jogo bem feito. Se nas mesmas circunstâncias eles entregaram o BO4, saca? Então, assim, eu estou muito preocupado com isso aqui. Eu vi algumas pessoas falando, ai, mas vai ser bom, vai ser bom, porque tem três empresas fazendo o mesmo jogo. Cara, se tinha duas empresas fazendo o jogo e não estava dando certo, por que que três vai dar certo, saca? Se tivesse duas e tivesse indo tudo bem, maravilhoso, viesse mais a terceira para ajudar, aí tudo bem. Nossa, maravilhoso, velho. Vai ser da hora, vai ser um jogo foda. Agora, as duas tretando, dando merda, vai vir uma terceira. Eu, sinceramente, não sei o que vai sair disso aqui. Eu estou com bastante medo de vir um jogo cagado e altamente monetizado, que foi o que aconteceu agora, porque, ai, treiar que é treiar, que a galera vai e compra tudo sem nem ver, saca? Me preocupa muito a situação. O primeiro ponto é esse, né? Aí, algumas outras coisas me preocupam também, que é o seguinte. Como que vai ficar o ciclo de desenvolvimento a partir daqui, entende? Porque, assim, se a Sledgehammer e a Raven e a Treyarch vão fazer o COD do ano que vem, quem que vai fazer o COD de 2021? Vai ser a Infinity Ward? Eles vão ter dois anos só para desenvolver? Então, assim, percebe que está começando a dar uma quebra, assim, no ciclo, que a gente não tem como saber o que vai acontecer? Então, imagina só, a Infinity Ward está desenvolvendo o COD desse ano, né? Possivelmente, o MW4. Os caras lançam o MW4, imagina que o jogo não sai polido, eles têm que terminar o jogo, né? Igual aconteceu aqui com o BO4, que demoraram muitos meses para arrumar o jogo e polir ele melhor do que quando foi lançado, né? Porque ele foi lançado em estado de beta, mano. Tipo assim, não tinha condição ficar daquele jeito. Imagina que isso acontece com o MW4 agora, certo? Por, sei lá, qual o motivo, o MW4 não lança completinho, assim, perfeitinho. E os caras vão precisar de uns meses para poder concluir o jogo, assim, né? Deixar ele polido. Se os caras tiverem que fazer o COD de 2021, esses meses que eles vão estar aqui polindo o MW4, como é que eles vão dividir isso, entendeu? Vai dividir a equipe para o COD de 2021 e a outra equipe fica no MW4? Então, assim, já interfere no próprio desenvolvimento do MW4. Porque se eles tiverem que fazer o de 2021, eles não vão ter toda a equipe e todo o foco para dar um apoio legal no pós-lançamento, entendeu? Porque, assim, o COD, pelo menos na situação atual, ele não é vendido mais como um jogo completo, entende? Já tem alguns anos, assim, que no lançamento ele não é um jogo massa, entendeu? Não é igual BO1, BO2, MW2, MW3. Esses CODs antigos todos, se você for pegar, no lançamento, ele já vinha completo. Então, tipo assim, pós-lançamento os caras não tinham que se preocupar com nada, saca? Agora não. Os caras lançam o jogo de qualquer forma e falam, ah, vamos arrumando aí depois. Então, assim, eu fico bastante preocupado com essa situação porque, cara, e... Ai, velho, é aquela famosa musiquinha, sabe? Vai dar merda, vai dar merda. É isso que passa na minha cabeça quando eu vi essa notícia, saca? Mano, nossa, vai dar muita merda, velho. A gente não tem como saber, por enquanto, as consequências que isso vai ter. Obviamente, os desenvolvedores vão ficar sobrecarregados, assim, com coisas de outro nível. Principalmente os da Treyarch, né? Então, assim, eu acho que é muito preocupante o futuro da franquia, saca? Pelo menos da visão atual que a gente tem, cara, eu acho que vai pegar um declínio aí feio, viu? Um declínio feio. E é engraçado porque, assim, cara, o COD tem tudo pra dar certo, saca? COD, eu imagino que é uma das franquias que mais tem fãs no mundo. Então, assim, não é difícil os caras fazerem um negócio pra fazer sucesso mesmo, pra ficar bem feito. Mas parece que é uma gestão tão errada, sabe? Os caras têm uns princípios totalmente invertidos. Tanto os caras da Activision, quanto as desenvolvedoras agora, porque não tem como você culpar tudo em cima da Activision. A Activision não faz o jogo, saca? Se o jogo tá saindo cagado, não é culpa da Activision. Ela simplesmente publica e tal. O lance das microtransações tem a ver com a Activision também. Mas parece que, não sei, os padrões não são mais os mesmos, saca? Pelo menos de qualidade. Eu não consigo ver a mesma qualidade nos jogos de agora, com os jogos de antigamente, né? Me parece que os jogos são feitos realmente pra vender, pra colocar item dentro deles. Não é assim, ah, vamos fazer um FPS foda aqui pra agradar os fãs. Porque, cara, não é difícil você fazer um código que agrade os fãs, saca? O feedback dos fãs é o que mais tem aí na internet. Tipo, vive falando o que que quer. Ah, não quer pulo duplo. Ah, quer armas antigas. Armas da época moderna, né? Ah, não quer especialista. Pronto. Tá aí, ó, faz um código de pé no chão. Armas modernas, sem especialista, que não seja altamente monetizado. Cara, é o segredo pro sucesso, véi. O negócio ia bombar de vendas, assim. Ia ganhar muito, muito dinheiro mesmo. E pronto, saca? Mas não, tem que ficar nessas cagadas aí que saem ultimamente, né? Mas, cara, eu, sinceramente, eu fiquei com medo dessa notícia, cara. Porque, assim, eu gosto muito dessa franquia. Vocês sabem muito bem. Eu acho que de jogos é a minha franquia preferida, sem sombra de dúvidas. É a franquia que eu mais joguei na vida. E, assim, é muito triste você ver um declínio desse nível, saca? Desse nível. O ponto que virou bagunça o negócio. Os caras não tão conseguindo nem fazer os jogos mais, saca? Então, o que acontece? O que que a gente pode fazer agora? Cara, a gente tem que torcer pro melhor. A gente tem que torcer pros caras conseguirem desenvolver o negócio da hora. Conseguirem entregar um jogo bom. Um jogo bem feito. Ouvirem a comunidade, coisa que eles não tão fazendo. Acho que outra coisa muito importante que a gente tem que fazer também é o seguinte. Parar de comprar jogo na pré-venda, véi. Tipo, véi, eu vou fazer uma campanha forte esse ano pra galera não comprar o COD na pré-venda, certo? Não compra o COD na pré-venda. Deixa só os caras, os youtubers que são, que tipo assim, vivem disso, né? O cara vive disso pra mostrar os treinos pra vocês. Pega os vídeos, assiste e tal, vê como é que tá. Não compra na pré-venda. Vocês viram a merda que deu no BO4, certo? Vocês viram a merda que deu. É muito melhor você deixar lá uma meia dúzia de pessoas comprar, que no caso são a galera que faz o conteúdo, que tem que fazer, né? Porque no caso é o canal. E quando você decidir se realmente vale a pena, aí você vai e compra. Eu acho que esse é um dos principais fatores que tá fazendo os jogos saírem cagados, igual eles tão saindo. Porque, véi, muita gente compra na pré-venda e tipo, os caras já pegam dinheiro. Então assim, eles não tem que preocupar tanto assim com a qualidade do jogo, porque a galera vai comprar de qualquer forma, independente se vir cagado ou não, entendeu? Então assim, eu acho que é uma das coisas que a gente precisa prestar bastante atenção é nisso, cara. Principalmente depois desse ano do BO4, que foi uma decepção total. Eu, inclusive, era um dos que tava mais esperançosos, porque eu tinha muita confiança na Treyarch. Eu falava isso sempre. Não, na Treyarch a gente pode confiar, vai sair um jogo foda, nunca decepcionaram. O quê? BO1, BO2, BO3, todos foram muito bons. E deu no que deu, né? Então assim, vamos prestar atenção nisso daí, eu acho, que é a lição que fica. Vamos torcer pros caras não fazerem cagadas agora no COD de 2020. Eu realmente espero que não venha um jogo parecido com o BO4. Pelo amor de Deus, mano. Tipo, a mecânica do jogo em si é boa, eu gosto da mecânica do BO4. Agora, véi, a monetização, a falta de conteúdo, o especialista, mano, tira tudo desses trens que vai dar certo. Então, essa é a minha opinião. Comenta aí pra mim a sua opinião. O que você acha disso? Se você acha legal, se você não acha legal, se você acha que vai dar merda também. E é nóis, mano. Valeu, falou e fui.